Fala galera, vamos mais uma vez CSGO Magic, estamos aqui com 588 dólares, vamos de 1.2 de novo, tem dado muito boa, a gente está subindo, subindo, vamos tentar chegar nos 700 hoje. De 1.2 em 1.2, a gente vai chegando lá, bora. Outro azul, deu 2.32, agora foi para cima de 4, o trem azul está para dar 1.00, vamos 1.2 novamente, está para vir o trem vermelho aqui, mas nós vamos manter, olha lá, só eu falar, só eu falar que vem 1.00. O que a gente faz quando vem 1.00? A gente dobra, vamos para 2, 2x, bora, bora até 2, tem que dar certo galera, vem 1.00 tem que dar certo, boa garoto, voltamos para os 600 dólares, beleza. Agora a gente volta para o 1.2, é isso, próximo vamos de 1.2 e vamos chegando até 700 doleta, vamos, vamos, vamos. 1.2, 1.2, vamos embora, é isso, fechou, 623, Olha lá, deu 47.68x, está perigoso, mas a gente vai de 1.2, bora com fé, vai dar certo esse 1.2, vamos chegar nos 700%, Vambora. Boa. 641 dólares. Vamos, vamos, vamos. Mais um crash azul. 2.25. Vamos mais uma aqui. Vamos fazer mais duas para 1.2, galera. E aí a gente finaliza o vídeo. Bora. Vai. Não crash antes. Vamos de 1.2. Crashou no 1.07. Galera, vamos de 1.2 de novo. A gente começou o vídeo com quanto, hein? Agora eu não lembro. Mas está perigoso, está perigoso, galera. Não estou nem querendo apostar muito alto. Vamos até trocar esse daqui. 2.80. Fechou. Vamos de 1.2, ó. Crashou no 1.92. Vamos. Bom, 583 dólares. Galera, por hoje é isso. Não sei se a gente saiu com lucro. Mas bora lá para o vídeo, então. Não. Puxando o fundo. Bora. Pode ir, Andy. Pode ir, Andy. É, estou no piso. Ligação, pezinho. Pezinho na ligação. Eita. Vai, vai. Liga, liga, ligação. Liga, liga, liga. Boa, boa. Plantando já, plantando já. Coloca esse daqui, toma esse daqui. Tô até pro fundo. Tô subindo o céu, Bideira. Tá. Eu tenho que estar em cima do ponto. Eu tô ligado. Eu tô no céu. A capa do baixa. Jhonipot, quem é o capitão? Capitão sou eu, meu querido. Eu sou o in-game líder. Era o Hicks, agora sou eu. Boa, galera. Eu vou escada, eu vou escada. Fazer uma Bang B aqui. Chega junto, troca, troca, troca aqui. Marrom, 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 marrom. Mais um bomb. Fundo, fundo, fundo. Forest, Forest. Morto, morto, Forest. Mais um, mais um. Nossa. Fundo, fundo, fundo. Os dois parece, né? Ligação, ligação CT, parece. Sai, 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 sai. Caramba, esses caras, velho. Tá a capa do baixa. Ele tinha riguado, ele tinha riguado, deu pra ouvir. Ficou base CT. Ela é minha. Base CT? Será que ele tá no canto aqui? Ah, artigo, mano. Tava sujo. Alguém morgou errado que me cegou. Eu, eu, eu. Fiz uma molo bomb aí, galera. O cara queimando bomb. Queimou, queimou. Nossa, queimou bumbum, velho. Não, não, o cara tá buraco, fundo, fundo. Não tem, fundo. Pode ter outro, viu? Cuidado do céu aí, cuidado do escada, costas. Plantei. Plantei. Onde, Andy? Onde a gente tá tomando? Dois no loft, dois no loft. Onde ele tava? Olha o pixel do cara, sujíssimo. Me smockaram. Tô voltando. Já dominei o bombeiro. Peguei um bombeiro. Vim da BDC, mano. Vamos entrar nesse sim aqui, vamos entrar nesse sim aqui, mano. Na mira mesmo, na mira mesmo. Bora, bora, bora. Na mira, na mira. Tô cego, guys. Entrei cegaço mesmo. Boa. Faz a entrada, faz a entrada, guys. Tá com cara de guardar, hein. Olha o... Tá de scout, mano. Caralho, mano. O cara me tirou noventa e pouco de vida. O cara me tirou noventa e dois. Me matou. Nossa, que smoke é essa? Smoke pra eles, aí. Smoke pra eles. Sanduíche, parece. Marrom, traz marrom. Marrom. Esse smoke não existe, esse smoke não existe. Puto, vou bangar uma, tá? Tá bom, fechou. Banga, banga. Banguei. Espera, espera, espera. Eu vou fazer a padrãozinha, fundo pra nós aqui. Vou fazer uma pop aqui. Vou fazer uma pop aqui. Buraco, parece, de coach. Um alp, um alp forest. Um alp forest. Um alp forest tem um cara buraco de coach, eu acho. Traz o marrom, traz o marrom. Pega ali. Eu entendo, mas tem um cone. Fica da costa, traz o... Aham. Traz o marrom. Dá pra ganhar água. Microfone muted. Como é que os caras vai comer aqui? Vamos sair aqui, mas sim. Você duvidou? Você duvidou? Salve, salve. E aí, a Dark Mini. Vamos dominar, vamos dominar. Tem o camp hoje, galera. Vai, 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 vai. Tem mais um, parece. Gás, fez uma molo cima ou foi nossa? Passei, gás, passei, passei. Plantei, plantei. Fica sem, fake é nosso. Tô cego. Não sei o que tá rolando. Perdidaço. Ah, fizeram um smoke pra passar. Bangou bem, bangou bem. Nossa, o cara tá no... No corredor aí, boa. Caramba, gás. Minha mira só caiu assim. Saiu, saiu. Ah, não, mano. Ele foi guardar, ele foi guardar. Tá correndo pra... E aí, Lucky? Como é que você tá, meu querido? Tranquilo? Passei da liga também, mas agora já deu, não. Tá bom. Passei, passei, galera, escada. Quer um pé? Entrei parede. Cuidado do rush B, tá muito quieto isso aqui. Os caras vão rushar B. Eu acho... Não liga, não liga, dá. Alp pra ligação CT, valeu? Mais um. Já mira... Já mira a escada, um. Caladeira, caladeira. Tem mobília. Caladeira. Liga. Sabia. Esse é o Alp? Esse é o Alp, esse é o Alp. Guto, você podia fazer um vídeo de como você configura seu OBS? Cara, já tem aí a Dark Mini. Eu só mexo na... Ah, não. Tem outras coisas também, como o bit raid, essas paradas. Tá bom. Banga. Paguei esse bombeiro aqui. Aliás, vou voltar pra ele nessa parte. Tô cego, tô cego. Pode ter comido escada. Comeu, comeu, comeu um cara escada. Boa. Vai, geladeira. Geladeira, geladeira. Geladeira, geladeira. Nossa. Vai, geladeira. Caralho, eu não tô com os fases. Vai, rush B, é buraco. Vai, rush B, velho, ali. Vai, escada. Tem alguma coisa, velho. Pode estar buraco. Vou pintar da Cove aqui. Cove, Cove. Tá buraco, não. Cell também, não. Sanduíche ou Lof? Pode estar. Ah, aqui tá não. Sanduíche, não. Eu perdi minha cadena da escada, velho. Vê se ele já pegou ela. Não pegou, não pegou. Ele tá numa posição suja, velho. Bem sujinho, bem sujinho. É o Markov, né? Dá o ataque ali. Dá o W. Liga, 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 liga. Deu a cara. Presente, tá na esquerda. Caramba, os caras tão me dando só uma. Eu delei zero. Cadê a primeira? Ah, é fez? É o Bid que faz a smoke mesmo, cuzão. Ah, é ele, é ele. Fizeram um molo, fizeram um molo. Ah, é. Não bugaram pra mim. Fiz uma molo sanduíche. Mano, eu chamei. Eu vou fazer outra bug aí. Buguei outra. Alguém tem uma flash pra mim na smoke aqui? Peguei o bomb. Peguei o X e liga. A gente pega aí. Tem mais um. Ligação agora. Tá bom. Tá bom. Saiu, saiu, saiu. Tá bom. Ah, RVK, mano. Quem foi que não moucou o 5 de TR? Fazer uma molo. Molo bomb. Papai do céu. Peguei. Opa, opa, tem um cara sanduíche. Sanduíche e ishi, mano. Nossa, dois, dois. Dois, dois, dois. Mais um em cima do bagão. Liga, liga a CT. Danda, abriu, liga, véi. Reto, mano. Abriu, liga pro bomb já. Ô, Luquinha, depois dá pra frente aí. Puta, não foi doutrinadora, mano. Não foi, véi. Não foi doutrinadora. Infeliz, mano. Como é que vai ser, véi? O nigga do cara é artigo, véi. Nossa, bangaram ligação TR. Eu tô com a C4, ó. Eu vou fazer uma flash e meio. Ligação, ligação CT sentado. Eu queria uma galinha. Fundo de AW, fundo de AW. Fundo, sim, buraco. Em cima do marrom. Não tem nada em cima do verde. Fundo de AW. Caraba B aqui. Caraba B do lado. Ah, tem um avançado B. Ah, tem um avançado aqui, véi. Aonde ele tava? Bombeiro, bombeiro. Bombeiro? Espera, não morre. Não morre, não morre, Andy. Só fica vivo, Andy. Ah. É recuado, Guto. Tem um pra ligação CT. Tem esse rushado. E eu acho que a B tá clear. Tem dois A, véi. Tem três, eu acho. A B tá clear. Tinha um, tinha um, tinha um. Tinha um, tinha um. Tá clear, pô. Tinha um, gente, tá clear. Tá clear? Quando o acelera, tu não pega ele na morf, tá ligado? Sim, mano. Ah, eu não acredito, velho. O cara veio em rua, os dois. O outro tava mirado ainda. Molotovaram ligação. Fizeram o HE ligação. Peguei o AWP ligação. Eu tô costas escada. Eu tô fora, eu te acho. Eu tô costas escadas, galera. Aí, tinha acertado esse. 2x1. 2x1, eu tô com 20. Tá na liga, tá na liga. Nossa, eu tô com 20 de vida. Linda, galera. Não faz do Steel, velho. Tem cara de scout. Scout e meio. Ah, não, Andy. Tô te queimando, tô te queimando. Foi minha, foi minha, foi minha. É, só passa, só passa. Pegou, pegou, pegou. Pegou, já era. Scout e liga isso. Fiz a Molotov na bunda do Andy, velho. Scout e liga. C4, galera. C4, galera. Olha o N taquizinho como ele tá ferido, mano. Ele tá atrás tu. Tô ligado. Pega. Nossa, esse cara ficou bravo, hein. Esse cara ficou bravo. Ficou chapa d'ábil, ficou chapa d'ábil. Boa, BDZ. Linda, irmão. Linda roubada, mano. Linda roubada. Fundo, 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 fundo. Fez uma flash. Forest de Eagle. Pegou o Forest de Eagle. Morto Forest. Tocou a escada. Ah, ele ficou esperando. O cara caiu na escada e ficou esperando. Ele sabia que o peixinho aqui ia tentar comer, né, velho? Tô ferido. Nossa, velho. Não consigo pausar. Um segundo, um segundo. Já pega. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que tá na porta pendurada, velho. É isso aí, Bidão. Vamos escada doutrinadora. Peguei um. Mais um. Mino escada, escada, escada. Escada entrou. Entrou e voltou. Nossa. Linda, Bidão. Curado, curado, curado. Que é isso? Comeu fundo. Tita comeu fundo. Olha o Shum, mano. O Shum veio da B. O Shum veio da B, mano. Achou que tava maroto. Voltou fundo, ele voltou. Tô junto com você, Andy. Bora, bora. Tô com dois. Tô com dois de vida. Tô macho. Eita, garoto, visto? Nosso forte é forçado. Meu Deus, o artigo, mano. Tá sabendo que você vai dar GC Masters? Dá o quê? Não, não. Não tô, não tô. Mandaram a foto aqui de GC Masters. Não tô, não tô. Entrou bem, entrou bem. Eu acho que eles tão machos, hein. Oh! Linda, velho. Que que é isso aí? Liga, doutrinadora. Cantou, galera. Aham! Fazer um anti-rush, anti-rush. Sim, tia. Então, liga. Tem pra B. Nossa, não morreu. Tramerando, tramerando. Mais um, mais um, mais um B. Ô, Tita. Aí você vesgou no pai, mano. Segredo pra subir de nível é matar os level mais alto? Cara, segredo pra subir de nível é você melhorar a sua skill, cara. E não ficar pensando em matar ou morrer. Esse pessoal que fica pensando em upar o char, querendo matar mais e morrer menos, são os zagueiros, né? Tem aqui, tem pra cá, tem pra cá. Dois. Alguém sabe quando vai ter o jogo da Detona? Tem hoje, é sete da noite. Nice. Nice, galera. Let's go, bro. Será que vai ser B, moleque? Será que vai ser B? É B. Que é vidente, pai. Ligação TR, clear. Que é B2. Queimou, queimou. B2 vidente. Embaixo ou em cima? Acho que vai ser, mano. Melo baixo. Em cima não. Ah, mano. Linda. Linda, BDG. O cara, o cara miou, o cara miou, miou. O cara achou que era o dificuldade, será? O cara deu o disconnect, eu acho. Ué, todos eles, né? Daí, ó, escada. Liga, atrás do bomb. Trás do bomb, mirando escada. Doutrinadora. Falando que nosso morte era TR, os caras não acreditados. Nossa, pense que fosse o seu, velho. Ah, mesmo ao cara. Pô, não tem ninguém fundo nosso. Cuidado do fundo aí. Tamo, Markov. E olha o cara fundo aí. Nice, nice, nice. Ok. Nice bra, nice bra. Olha o Cheetah. Olha o Cheetah, moleque. Vejeira. Olha o Cheetah, moleque. 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 Legenda Adriana Zanotto